Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Pessoal, mais uma culpa acaba de cair na conta do Bitcoin. Agora, a maior criptomoeda do mercado está sendo acusada de contribuir para a desvalorização do real frente ao dólar norte-americano. Foi o que deu a entender Bruno Serra, diretor de política monetária do Banco Central, em um evento promovido pelo banco BTG Pactual no início desse mês. No entanto, há duas formas de compreender o fenômeno e elas não são auto-excludentes ou conclusivas. De um lado, representantes do mercado financeiro tradicional corroboram a opinião de Serra e do Banco Central. Investimentos em Bitcoin realizados no Brasil pressionam o mercado cambial na medida em que são contabilizados no balanço de pagamentos como importações. Ou seja, é como se os brasileiros estivessem comprando um produto produzido e comercializando fora do país, e assim retirando a moeda norte-americana do mercado. Em sua participação no evento, Serra ressaltou que após um período de queda significativa ao longo de 2020, os investimentos em criptomoedas voltaram a crescer ainda no final do ano passado. E menciona, Imaginei que depois da depreciação de 35% em 2020, de 2020 pra cá, esse fluxo iria diminuir, e na verdade ele não diminuiu. Ele aumentou em 2020 um pouquinho e tem se acelerado em 2021 até o mês de julho, reduzindo um pouco o fluxo em agosto e setembro, mas aumentou e tem se acelerado. De acordo com o Serra, negociações de criptoativos movimentaram 12 bilhões no Brasil entre 2018 e julho de 2021. O estrategista-chefe da Inversa, uma empresa de publicações sobre investimentos em mercado financeiro, ressaltou os efeitos do aquecimento do mercado de criptoativos sobre o câmbio em uma publicação do Twitter. Na verdade, tanto o volume investido quanto a suposição de que as criptomoedas pressionam a desvalorização do real, baseiam-se em uma distorção que é fruto em uma regulamentação que não reflete a natureza dos ativos digitais, especialmente a do Bitcoin, mas segue uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Por serem digitais, os criptoativos não têm registro aduaneiro, mas as compras e vendas por residentes no Brasil implicam a celebração de contratos de câmbio. As estatísticas de exportação e importação de bens passam, portanto, a incluir as compras e vendas de criptoativos. Se a população está comprando mais Bitcoin do que os vendendo, como acontece agora, o país torna-se importador líquido de criptoativos. Não há, no entanto, nenhuma evidência concreta de que isso esteja, de fato, contribuindo para a desvalorização do real. Embora as manifestações de serra tenham sido feitas há alguns dias, ao longo desta semana elas começaram a repercutir na comunidade brasileira de criptomoedas. O economista Fernando Urich reagiu com perplexidade à suposição. Em um de seus últimos vídeos vinculados ao YouTube, Urich atribuiu a depreciação do real frente ao dólar norte-americano ao afrouxamento da política fiscal do governo, ao descontrole dos gastos públicos e à instabilidade política. A mesma opinião foi compartilhada por Helena Margarido, analista da Money, em um vídeo divulgado em seu grupo no Telegram. Urich também destaca que o Banco Central não deve promover a estabilização cambial. Segundo ele, o Banco Central prefere optar por deixar o câmbio à deriva. No âmbito externo, o fortalecimento do dólar norte-americano frente a outras moedas nacionais entre 2018 e meados de 2020, e novamente agora, contribuiu para a depreciação do real. A valorização do dólar no cenário global tem impacto ainda maior em países emergentes, cujas economias são extremamente dependentes da moeda norte-americana. A diretora de operações da Convex Research afirmou que o ciclo de desvalorização do real tem causas internas e externas que teve início há alguns anos atrás, e também considera que o Bitcoin e outras modalidades de investimentos no mercado externo têm atraído cada vez mais adeptos no país, porque a população está percebendo a perda de seu poder aquisitivo ao manter o seu patrimônio exclusivamente em reais. Ela chama atenção também para um componente geracional que favorece a adoção do Bitcoin não apenas no Brasil. Em relação ao Bitcoin, chama a atenção que esse movimento tenha ocorrido entre os jovens que encontraram no Bitcoin uma forma de se proteger e um sentimento maior de propriedade e quebra de barreiras geográficas. E pessoal, não. O Bitcoin não está de forma direta ou indireta derrubando o real. O que acontece é que o uso do real não faz sentido. Pra que alguém iria acumular um ativo que pode ser infinitamente fabricado ao invés de algo escasso? Por que alguém preferiria uma moeda sem possibilidade de auditar ao invés de um auditável, que só é aceito num determinado país se tem a opção de pegar algo que é a nível mundial? O que acontece, pessoal, é que o real não faz sentido. Só isso. Então, se você gostou desse vídeo, curta e deixe seu comentário. E até mais!